As duas brasileiras que tiveram as etiquetas das malas trocadas e acabaram presas injustamente na Alemanha, suspeitas de tráfico de drogas, já estão em liberdade. O jornalismo da Record TV conversou com exclusividade com Kátina Bahia e Gianni Paulini, que ainda estão no país europeu. Depois da angústia, o alívio. Nós estamos muito fortes para contar para vocês tudo o que se passou conosco aqui. A notícia da libertação das duas brasileiras veio quando a advogada delas, a irmã de Kátina e a mãe de Gianni, ainda estavam a caminho da Alemanha. Notícia maravilhosa que as meninas estão soltas em Frankfurt. Nós vamos chegar com as meninas soltas. Graças a Deus. Esta foto mostra o reencontro de Kátina e Gianni com a família. Aqui no Brasil, era o fim de uma aflição que durou quase 40 dias. A gente esperava que ia demorar de 10 a 15 dias, então assim, fiquei muito surpresa, muito emocionada. Bruna é amiga das brasileiras. Ela se emocionou ao conversar com as duas por chamada de vídeo e ver que elas finalmente estavam livres. Vocês foram generosos, vocês foram fortes com a gente. Eu te amo, amo vocês, obrigado por tudo, estou esperando vocês aqui. A personal trainer Kátina Bahia e a médica veterinária Gianni Paulini ficaram 37 dias presas em um presídio de Frankfurt, na Alemanha. Elas foram detidas depois que funcionários terceirizados do Aeroporto Internacional de São Paulo tiraram as etiquetas das bagagens das duas e as colocaram em malas que transportavam 40 quilos de cocaína. Uma operação da Polícia Federal prendeu sete pessoas envolvidas no esquema. As autoridades alemãs decidiram soltar as duas brasileiras depois de analisar os vídeos e os documentos enviados pelo Ministério da Justiça do Brasil, provando que as mulheres foram vítimas de uma quadrilha. Todo o processo foi acompanhado pelo consulado brasileiro na Alemanha. Kátina e Jeanne iriam ficar apenas 20 dias na Europa, em viagem de férias. Durante a entrevista, mandaram um recado a todo mundo que acompanhou a luta para provar a inocência delas. Obrigada por tudo, Brasil. Nós temos simplesmente muita gratidão por toda a generosidade, orações que vocês nos mandaram. Essa energia chegou até nós e ficamos firmes aqui. Obrigada. Obrigada. O que é isso?